Música Boas pessoal Boas pessoal Boas pessoal De aqui quem fala é Boombtime Sejam bem vindos a mais um vídeo Eu estou com esta introdução não sei porquê Mas pronto É o Steel Boy Bom, eu disse naquela vez que eu ia cá Mas por retorno muscular Foi num barro azul Rescugou numa folha Depois fez uma retorno muscular Não se pode levantar E se calhar vou a casa dele Vou a casa dele À tarde se calhar Eu não posso levantar Mas acho que eu já vi os vídeos de hoje Já se vai levantar Então, perdão Então, eu se calhar vou a casa dele Ah Espera só Estou no Facebook Espera aí Estou a ler umas mensagens Ok Máxima coisa nova Instalei ontem à noite Não começam Não começam Com esses Coisas perversas Com essas coisas perversas Instalei ontem Esperem Onde é que está? A Steel Ocean É um jogo de batal... Um jogo de guerra de barcos É tipo isto Pronto É bem brutal Tem que atirar bombas lá para baixo E isso É a segunda graça melhor Bom É a seguinte Eu fiz dois vídeos atrás Era o Oi e o Ah O que é que era? Não sei bem Neste dia Não estava Sem nada para fazer Porque se eu tivesse o Action Ou se tivesse o Freps A funcionar como deve de ser Eu teria Gravado Dois vídeos Dois vídeos Do War Thunder No PC Eu acho que vou gravar com esta maquininha É que eu estou a começar a ter problemas Na Playstation O acabo HDMI Tipo Se eu tocar aqui na mesa assim Como vocês devem estar ai a ver Pronto Pronto É isso Isto aqui É porque a minha mesa não tem Para pôr os pés para baixo Por isso naquela Onde eu tenho as minhas posições Está ali Ah Já Ali é um buraquinho E o meu pai vai tirar aquela placa E depois vamos pôr aquilo tudo para ali Se eu fizer isto Como vocês viram O cabo tipo fica Pfff Desliga-se E E E Foi uma mensagem que um Cosequinho mandou E E Pois Eu acho que Tenho que ver isto na outra televisão da sala Porque se calhar vou gravar por lá Que é muito maior Não levo-me para este lado perverso Eu agora faço tempo Parece que havia ali uma pessoa atrás Mas a minha mãe saiu agora Fui para trabalho E são 8h59 Da manhã Não pensem Não pensem em coisas perversas Que eu não gosto Eu quero melhorar o meu canal Fogo Vocês nunca subscrevem Mas eu gosto Pronto Eu vou começar também tipo A fazer vlogzinhos pequeninos Pela rua Mais o Silboi E o Bernardo Gerardo E pronto E pronto Eu acho que vou ficar por aqui É que já vai 4 minutos Fogo Espera aí Estou só responder aqui a minha tia Está na Inglaterra Está Está na Inglaterra E está com coisas lá difíceis Mas vocês não precisam saber disso Eu acho que vou ficar por aqui E até a próxima Picezinha Uuuuuuuuuu Uuuuuuuu Tchak